Salve, salve, mais um amigo da FuteLiga e hoje vai ser aqueles dias de teste, hein? Por alguma razão eu tenho isso aqui, eu não sei como eu consegui isso aqui na minha vida, mas surgiu isso do nada. Deve ter chegado com algum recebido, eu nem lembro, mas são cravos de metal, ó. Será que dá pra ver? Ó, o bagulho é metal e tipo, você rosqueia, tá vendo? Que dá pra se rosquear. E eu vi na internet uma pessoa transformando uma chuteira normal que tem cravos de plástico pra colocar esses cravos de metal aqui. Então eu falei, pô, vou testar, né? Agora eu preciso de uma chuteira pra fazer isso e eu tenho a chuteira exata na minha mente. Esse é meu quarto, olha só, hein? Aqui é onde eu descanso o meu corpinho mágico. Aqui minhas blusas, ó, tudo aberto. Se tem uma coisa que eu gosto é blusinha, essa aqui eu uso bastante. Essa aqui, uma das minhas preferidas da Umbro com a MTV, corta vento, que eu uso normalmente quando eu vou pro futebol e tá chovendo. Essa aqui eu uso bastante, hein, mano? Rosinha, fé, tem espelhinho, ó, tá vendo? Parece tipo ovelha, tá ligado? Essa aqui eu acho muito louca, só que eu uso raramente, porque é difícil, hein? É da Williams, da Fórmula 1, junto com a Umbro, e ela é muito quente, velho. Essa aqui eu gosto muito, só que eu fiz a cagada de ir andar de kart com ela, e aí sujou tudo de óleo. Eu acho que provavelmente já era. Aqui está as chuteiras que eu uso, né? Ó, tipo, eu uso meus tênis também. Tipo, eu tenho os tênis normais. Esse tênis aqui eu uso pra jogar tênis. Sim, eu jogo tênis, um fila. Minhas chuteiras aqui, essa é a minha chuteira atual de futsal. Porra, esse pack chinês ficou muito foda. Eu ainda, na verdade, eu ainda nem usei ela. Essa aqui é a chuteira que eu uso quando eu vou jogar campo. Uma adamant bonitona. A minha chuteira de sua site atual é esta aqui. A Astro, verdinha e preta. Aqui são algumas outras chuteiras caso eu precise. E, mano, meus chinelos. Um deles é do One Piece, que é o meu anime preferido. Pô, eu acompanho, faz uns 10 anos já que eu acompanho One Piece. E o outro é do Pokémon, que, pô, Pokémon é um Pokémon, né, mano? Eu acompanho a vida inteira. Enfim, mas o que eu queria fazer mesmo é pegar uma chuteirinha pra gente colocar aqueles cravos lá. E eu sei exatamente qual é, que é esta aqui. Porque o outro pé desse aqui já era. Então eu só tenho esse pé aqui. Então se acabar estragando a chuteira, tudo bem, porque só tem esse pé. E aqui são algumas das minhas chuteiras da minha coleção, né? Algumas. As outras estão em outro lugar. Pô, eu vou ter que furar aqui. E vai caber certinho. Em breve, essa chuteira aqui vai ser chuteiras de cravo de metal. Raridade, hein? Na verdade, vai ser única. Agora eu preciso, mano, disso aqui. O bagulho que vai furar tudo isso. Ó, até tá difícil de sair, meu. Vamos lá fazer o unboxing da furadeira. Olha que maravilha. Será que é muito forte? Tipo, tinha que ser uma furadeirazinha mais de boa. Ah, qual broca usar? Tipo, tem que ser uma bem fininha. Que tipo, caiba aqui, tá ligado? Que dê pra furar aqui e que não arregaça inteira. Vou tentar essa número 3. É de boa, mas eu acho que é pequena. Eu acho que tem que ser a 4. Isso aqui é a 4, ó. Estou tentando gostar de café. Todos os dias eu estou tentando tomar. Eu odeio café, mas eu gostaria de gostar. Eu sou um idiota pra fazer isso? Sou. Mas, é, eu queria gostar. Chegou a hora da verdade. Quase me machuquei. Antes, vou explicar rapidinho o que é handicap lá na Beste Nacional. Por exemplo, nesse jogo aqui do Liverpool contra o Praga. O handicap menos 1,5 pro Liverpool tá 1,63. O que significa que o jogo vai começar menos 1,5 a 0 pro Praga, né? E se o Liverpool ganhar de 2 gols ou mais de diferença, você ganha a aposta. Então, clica no link que tá na descrição. Faz seu cadastro lá na Beste Nacional. Faz um pix de quanto você quiser. E começa a apostar, porque é muito da hora. Agora, vamos furar essa chuteira aí. Ficou travado. Faz o contrário agora. Saia! Foi! Fui, mano! Que da hora! Caraca, deu certo! Olha que da hora! Dá até pra ver, tipo, aqui dentro do gel. Bom, deu certo, cara. Impressionante. É, pô, teve alguns que foram um pouco mais difíceis, principalmente os do calcanhar. E aí, assim, tipo, pô, é funcional e tal? Sei lá, tipo, tem gente que reclama bastante do tamanho dos cravos aqui do Brasil. Pra mim, é zero utilidades. Bom, na parte da frente, deu certo! Olha que massa! E não sei se isso vai ser útil pra alguém aqui no Brasil, porque quase ninguém tem esses cravos aqui, tipo, soltos, igual eu tenho. Mas, se foi útil pra você, deixa o like aí. Também não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Fuxiliga. Tamo junto! É nóis!